Mais uma tentativa de homicídio aqui em João Pessoa e essa aconteceu na noite desse domingo. Roberto França de Assis, 21 anos de idade, meu xará, ele foi atingido por um tiro no pescoço. As informações iniciais davam conta de que ele tinha sido alvo de uma tentativa de assalto. 10 horas da noite desse domingo ele estava realizando o fechamento aqui do posto. As grades que são colocadas aqui para proteger o estabelecimento já estavam de fato inseridas aqui. E o posto estava fechando. Dois homens chegaram no local e a polícia recebeu informação de que eles chegaram na motocicleta. A princípio, a princípio de fato de tudo, as informações eram dessa tentativa de assalto a qual eu já mencionei. Mas imagens do circuito de segurança aqui do posto mostram que na verdade os homens chegaram caladinhos com arma em punho e efetuaram um disparo de arma de fogo. Esse tiro pegou no pescoço do Roberto, vigilante, aqui desse posto de combustíveis que fica na avenida Beira Rio, aqui em João Pessoa. Na sequência, os indivíduos fugiram, saíram pelo local em que chegaram neste ponto. E aí a polícia foi acionada, bastante ferido, mas consciente e orientado. O Roberto, vigilante, foi levado ao hospital de trauma de João Pessoa numa viatura da polícia militar, que ontem à noite, de fato, fez uma varredura aqui no local, na Beira Rio e também no centro de João Pessoa, aqui no bairro da Torre também, para encontrar esses homens que realizaram a tentativa de homicídio. Pelas imagens, a gente percebe que não houve, aparentemente, a tentativa de assalto. De fato, esses homens chegaram aqui para cometer uma execução. Fica claro aí, de fato, nessas imagens, que a polícia já está de posse e, através delas, a polícia vai tentar identificar esse homem e também prendê-los. Já no trauma, a vítima, que foi levada pela polícia militar em uma viatura, passou pelos procedimentos médicos de emergência e o estado de saúde dele é considerado grave.